Lembro da primeira vez que eu te vi Você olhou pra mim e começou a sorrir Não imaginava que um tempo depois Ia me apaixonar e viver só nós dois Sentimento que bati tão forte no meu peito Eu tento te falar mas sempre fico sem jeito Porque tudo aconteceu tão de repente Na nossa vida Só vou te falar uma coisa, escuta amor Sempre vou te amar, eu vou te dar valor Não existirá traição e não haverá dor Eu vou honrar o que nós construímos Só vou te falar uma coisa, escuta amor Sempre vou te amar, eu vou te dar valor Não existirá traição e não haverá dor Eu vou honrar o que nós construímos Lembro da primeira vez que eu te vi Você olhou pra mim e começou a sorrir Não imaginava que um tempo depois Ia me apaixonar e viver só nós dois Sentimento que bati tão forte no meu peito Eu tento te falar mas sempre fico sem jeito Porque tudo aconteceu tão de repente Na nossa vida Só vou te falar uma coisa, escuta amor Sempre vou te amar, eu vou te dar valor Não existirá traição e não haverá dor Eu vou honrar o que nós construímos Só vou te falar uma coisa, escuta amor Sempre vou te amar, eu vou te dar valor Não existirá traição e não haverá dor Eu vou honrar o que nós construímos Não existirá traição e não haverá dor